Aqui a qualidade é prioridade Só olha a putaria, putaria com o homem Ô breginha, ô ruidinha, ô breguinha Intense, form, VJ, oficial, os brabo do YouTube, se tá doido E tá pelo nosso e você senta que ela gosta de dançar Hoje a noite é sua, bota a pica em pé e deixa que ela pula Vai que ela pula, vai que ela pula, que não é maluca Ela pula, aquela bula, aquela bula de uma maluca Tá batado que quer, ela dê a banca Ela pula, aquela bula, aquela bula de uma maluca Ela pula, aquela bula de uma maluca Tia gerar a roupinha né? Eu sou conhecido, eu sou conhecido E aí? Arthur Lopes que fala né? Putaria que fala muito bem Ô Petinha Ô Vinha Ô Marquinha Ô Lourinha Bota, 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 bota Bota a mão no joelho e pro pai E pina E no botão 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 Este for Predes 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 Hoje a noite é sua Bota a pique em pé e deixa qu'ela bula Aquela bula Que não é maluca Se inscreva no canal Se inscreva no canal